Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que amar dá muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida Que o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que amar dá muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrejava Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou gosto, balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Que pena A rainha, a senhora, a vergonha Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Por que que cê escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair Não tem nada a ver com a namorada Não conta com ele não, gente Olha a letra dessa música Você lê esse, né? Você me pergunta Por que estou assim? Eu nunca me dá certo Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênua Coração ingênua é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar assim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E a contou Mas tá sujeito a solitar É Eu acho um barudo Quem fez essa música Deus o livre E vai acontecer isso comigo, gente Só esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabe Se me trair eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que deixe em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Você sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai Tá o tempo todo correndo perigo Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Viver do futuro esperando volta pra mim do passado Gosta ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não possa orar Vem! Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele treição gostoso do meu Vem! Você tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz-me feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E com vocês, a rainha da sofrência Marilha Mendoza Da Irune! Você tá preparada ou não? Demais, meu amor! Eu não sei se eu tô não, hein? Chama! Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai dar o tempo todo correndo perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado Costa ali pegando fogo e te amando Se ele ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele treição gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça Irone, tem jeito não Obrigado, lindona Obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Enxugue esse rosto e venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta que pra mim tá bem Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Daqui não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha namorada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto e venha aqui fora Como de costume Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Pra te alegrar Tem até vagalumes Tem dia que vai piorar Saudade vai apertar Até que cê tá indo bem Faz falta que pra mim também Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Pra quem não é diferente Te vejo mas você não sente Quando bater a saudade olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje é minha namorada Minha casinha Mesmo que de longe Tão pequenininha Ela brilha mais Toda vez que te vejo Enxugue esse rosto Dinheiro O maior O maior O maior O maior É a O maior Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme, espastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu desventeado leão Sei que cê não entende bem Cê foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa Tira minha roupa, me vacina, me assassina Me beija na boca, minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina Me afoga e faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui Foi Deus que me criou assim E os alafotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília leioa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo depois de você Os outros são outro ser Tá fudido, vamos fazer amor Cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Ba-ba-ba-ra-ra, ba-ba-ra-ra, ba-ba-ra-ra-ra Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Descontra sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descontra sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Arrasaram! Obrigada! Poxa amarela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Poxa amarela Pra tomar um ginataça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Para, Amarilinha! Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar Tô lindo que ele me pede Sem roupa Eu faço rir Com a carinha de apaixonado E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nele Amanhã ele liga falando Eu ligo mesmo, viu? Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar Tô lindo que ela me pede Sem roupa Eu faço rir De você beijando pra baixo do meu bico Vai lá em casa hoje Bebe o masco comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bico Eu vou falar Tô lindo que ele me pede Sem roupa Eu faço rir Que que é isso? Valeu Jorge Henrique Rodrigo Show de bola